Meu Deus, que merda é essa? O que aconteceu com os cachorros? Caraca, ele pegou? Que nojo, velho. Ele nem usou luva. Esse nerdola tava em The Office, eu acho, velho. Ela foi morar com ele? É, o taxidermista. O taxidermista tá empalhando a minha mãe. É só nisso? É, que interesse. Que merda de jogo é esse? Se a gente erra, a gente tem que pagar pelo que fez. Mas não no jogo, né, pô? Você sabe, trabalhando... Parece o Nicolas Cage bonito esse cara, velho. Todo mundo tem um amigo babaca. Ele é o nosso amigo babaca. Ah, ele é o Chief Master, então, mano. Ele é aquele amigo que anima todo mundo. Que faz o rolê ser mais divertido, mas que é um pouco babaca. Só tirar esse troço aqui. Calma aí. Que isso? Calma, cara. Tá no p... dele isso, velho. Caralho. Esse cara é maluco. Você tá usando o sobrenome da sua mulher? Você fez isso, cara? Um monte de gente tá fazendo isso. Tá na moda. Não, não tem ninguém fazendo isso. Você tem cara de moderninho. Você tá fazendo isso, cara? Não. Cara de moderninho aonde? O cara não tem um braço. Ajuda ele, mano. Caralho. Que isso? Dá uma gorjeta pro cara que te ajudou. Nem fud... Depois disso aí, nunca que eu daria gorjeta. Olha, ainda tá aqui, ó. Adam chupa... Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Que? Pede duas, burro. Ele é a mistura do Phil com o Alan. Meu Deus do céu, velho. Prefere esse ou o Steve Master? Ah, o Steve Master sempre, velho. Meu Deus, os caras entraram pelados na banheira juntos. Pelo amor de Deus, gente. Que merda é essa? É, na verdade, não é uma cópia. A cópia desse bebê não case, mas... É parecido, né? Caralho, de onde saiu esse bicho, velho? Gente, é só um esquilo, cara. Nossa, que merda. É lógico que tinha que ter, né, mano? Lógico. Meu Deus do céu. Quebrou umas costelas aí, mano. O cara prendeu no Karate Kid 3. No 3, velho? Ele vai peidar pra esse cara mesmo, velho? Esquisito, mano. Ele é o mais maluco e ficou pianinho. O pessoal tá se vestindo igual na década de 80, velho. Que porra é essa? Eu tô achando que é uma festinha, mano. Temática. David Bowie. Cigarros. Ah, época que cigarro era bom ainda, mano. Miami Vice. Onde vai se passar o GTA 6, velho? Adorei seu cabelo. Cadê? Dos lados ali? Nem foda. Eles voltaram no tempo, velho. Qual é a cor do Michael Jackson? Negro. Mentira. Eles voltaram mesmo, velho. Oi, pessoal. Eu trouxe a bagagem de vocês. Caramba, que lindo. Ele ainda tinha um braço. Eu acho que eles vão arrancar o braço dele, mano. Pra as coisas fazerem sentido. Ah, caramba! Pera aí. É o pai do... É o pai do De Volta pro Futuro, mano. Deve ser algum tipo de banheira que é máquina do tempo. Ai, meu Deus. Não acredito que ele falou isso serinho, velho. Vamos conversar sobre isso. Vai ter um tigre, quer ver? Caramba, tá mexendo o chão todo. É um tigre, mano. Eles não iam copiar até a cena do tigre, né? Oxi! Caramba, que foda, mano. Olha o Daryl, velho, do The Office. E o outro ali não mudou nada, cara. Tá igualzinho. Agora eu voltei pros anos 80. Eu odeio os anos 80. São os melhores anos. Gostaria de voltar no tempo? Acho que não, mano. A gente tem que deixar o passado no passado. Eu tô com medo. Eles podem usar o conhecimento que eles têm e criar o iPhone, mano. Por isso que você não seguiu carreira. Tá, em primeiro lugar. Vai se foda, filho da puta. Que isso? Eles são amigos. Você comeu ela. Vai ter que comer de novo. Nossa, que sacrifício, hein? Eu sou casado. Não nesse tempo. Ele te deu a maior surra. Você chorou até mijar. Como é que alguém chora até mijar? Esse filme é mais puxado pro American Pie ou se beber não case? Cara, eu acho que é os dois, velho. É mais se beber não case, na real, né? Só que não tem ninguém perdido. Quem é que vai me levar pra casa? Quem é essa gasosa, mano? Oxê. Vou ver se eu acho um instrutor de esqui bem certo e vou encerar o esqui do rapaz. Caraca. Nossa, ela era uma quenga, velho. Ah, ele vai perder o braço aí. Ah, mentira, velho. A gente fez o quê? Não me lembro. Você aguentou, tipo, uns 10 minutos. Quê? Agora é uma máquina, velho. Vem comigo que eu vou cuidar de você. Caraca. Não, não, não dá. Como é que é? Só faço com os dois ao mesmo tempo. Caraca, mano. Não dá pra aceitar, não, velho. Desculpa. Qual é, cara? A fantasia de todo garoto. É a atriz. Mas não contra o homem, velho. É contra a mulher. Olha, se você vai mudar o passado, entende? Eu também vou mudar essa p***, tá legal? Quero que se f***. É isso aí, mano. F***-se. Mudou as coisas. Se eu voltasse no tempo, eu nunca ia fazer as coisas do mesmo jeito, velho. Agora ele perde. Agora já era. E agora, agora, agora. É que nem uma guilhotina em câmera lenta lá. E ele quer ficar olhando. Mas do que está falando? Olha essas paradas. Meu Deus, que óculos é isso. Caralho, mano. Você vai encontrar a menina certa, mas não sou eu. E todo mundo sabe que um dia você vai ser um homem bem-sucedido. Que lógica é essa, mano? Não é você. Ah, claro. Pois é, tem que ser pra gente dar bem. Não. Nossa, o cara é horrível. Nossa, o cara tá deprê-fudido, mano. Me deixa em paz, cai fora. Não. Você tá escrevendo um poema sobre separação. Tá legal, eu tô escrevendo um poema, sim, sobre separação. E que esse idiota tá triste, mano? Era pra isso que ia acontecer mesmo. Nossa, o cara é um drogaço, velho. Mocinha, é um cara, velho. Meu irmão, o cara ficou numa deprê-vo que a menina terminou com ele e que ele ia terminar, mano. Meu Deus do céu. Caralho, que voz é essa, menina? Tem que perguntar pra ela antes. Não, aí ele faz a aposta da menina sem perguntar pra ela, velho. Se você for esperto, você come alguma coisa. Essa menina é atiradona. E pros anos 80, cara, isso era bizarroso e até que é normal, né, mas... Você vê mais em filme, mesmo. O efeito borboleta, mano. Que se... Não aceitava nunca, pode atirar, mano. Caralho, tamanho do charutão, meu irmão. Mano, essa é a voz do Jack Chan, cara. Eu acho, né, na verdade. É porque hoje em dia é o Whindersson que dublou o Jack Chan, né? Fica desconfortável beijar assim, cara. O Luna vai doer pra cá. Por que que o cara tá triste, velho? Ganha uma mamada, velho. Que isso, o cara desmaiou, velho. Como assim? Achei que eles eram um brother, velho. Tá com a peça aí, mano? Credo, mano. Que nojo, velho. Que filho da... Mano, na moral. Esse cara é meio idiota, hein, mano. O cara, em vez de aproveitar, velho. Tá funcionando, ó. Véi, se eu fosse ele, eu voltava sozinho. Porque só ele vai se f***, tá ligado? Só ele ia desaparecer. Cara, esse cabelinho é bala, né, velho? Ele me lembra o Will Smith, não sei por quê. Ah, voz de veludo. Cara, é a cara do Sebastian Stan, velho. Do que esse filme se trata. Cara, eu acho que é arrependimento. Vontade de voltar pra trás. Pro passado, né? Os caras com o isqueiro aceso, velho. Nossa, é mesmo, cara. Dá pra ficar... Nossa, dá pra ficar rico com as músicas do futuro que vão fazer sucesso. A não ser que o sucesso das músicas esteja atrelado ao contexto, né? Tipo... Tem que ser exatamente no... No dia e no horário que foi composto e lançado ao público. Cabelão bala dele, velho. Eita! Caraca, eu acho que ele é o pai do Nerdola, mano. Do KZ. Uma hora você acerta, mano. Não sei como é que ela gostou dele ainda. Deve ser o cabelão. Como é que eu entro em contato com você? É só me procurar. Caraca, os anos 80 era difícil, hein? Sem zap, sem insta, mano. Não dá. Se eu fosse esse cara, eu estaria cantando o Justin Bieber, velho. Rapaz, o bichinho suou, hein? Não foi pouco... E caramba! Tem agilidade pro peso dele, velho. O peso dele é da versão adolescente. Seu filho da puta! O Joriano levou um tiro, sabia? Peraí, isso já rolou, cara? Ele vai levar ainda. Esse é o cara que sequestrou o Alvin. É ele mesmo. Nossa, vai afundar ele... Vai afundar com os amigos, velho. Nem é tão alto. É alto pra caralho. Ah, é assim que ele perde o braço, então? O pernado tá ganhando o meu saco! Como é que ele tá aguentando? O cara puxou quatro marmanjos com um braço, velho. Você não quer vir comigo? Tá maluca? E comigo? Então, o que que a gente... Quer dizer, a gente... Nunca mais eles vão se encontrar na vida. Ficaria nesse tempo por causa dessa gasosa? Pior que eu ficaria, mano. Cala essa sua linda boquinha e se mete com a sua vida, hein? Como é que ele vai macetar essa mulher falando assim com ela, velho? Tá de sacanagem. Que isso? Que nojento, velho. Cadê o Nick? Confessa! Você chipou ele? Confessa, sua p****inha! As coisas vão mudar, tá ligada? Meu Deus, vai traumatizar a menina. Vamos saber meu nome. Desliga o telefone! Pum! Raíssua entre mim e minha mulher! Esse cara tá maluco! Ele tá biruta, velho! Você tá lá no chão? Seu filho da... O cara tá metendo num lençol. Eita. Oh, meu Deus. Eu já entendi. Eu sou o pai dele. Ele vai ter que engravidar ela. Eu não acredito que eu tô comendo a irmã do Adam. Eu tô metendo! Eu tô metendo nela! Tá aparecendo um Monty Python, velho. Bem-vindo, seus filhos da puta! Ele tá com cabelo ainda. Lugo, velho. Ele inventou o Lugo. O cara virou um laço do Rocky e continuou com a mesma mulher, velho. Deu muito mole. Deu muito mole. Aleluiawerk. Tudo isso?